Oi meus alchinhos pesados, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer um penteado de noiva. Primeiro né, a gente tem que fazer o que? Tá com o cabelo sujo, porque depois a gente vai ter que lavar. Eu vou tentar fazer um penteado prático, rápido e fácil. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar meu like, de se inscrever no canal. Tudo que você já sabe, todos os vídeos eu peço. Amiga, chegou no meu vídeo, mete o dedo no like, viado. Não custa nada, minha gente, pelo amor de Deus. Mete o dedo no like. Olha se você é inscritinho. Se você não for inscrito, você já se inscreve, não é mesmo? Claro que é. Tem que se inscrever. Minha mãe tá que nem louca aqui fazendo zoado e eu tô aqui gravando. Tô atrasada, tem uma hora pra fazer esse penteado e gravar pra vocês. Vai ser um penteado de noiva, né? Porque estou eu aqui, bem belíssima, com a cara estourada só de um lado. Mas o foco, o principal, é o penteado. Então vai dar pra vocês verem direitinho quando eu virar e tudo mostrar a parte de trás. Por isso que eu estou assim. O tutorial de e-mail... Bicho, eu tô falando pra caralho. O tutorial de e-mail que eu gravei de frente, mas tudo penteado pra você ficar melhor de lado. Porque vocês verem tudo que tá acontecendo aqui. Meteu o dedo no like já, enquanto eu tava falando. Então vamos embora aprender esse penteado. Primeiro de tudo eu tenho que tirar minhas tic tac, porque eu não vou usar ele. Música E aqui... Espero não dar vontade de cagar de novo. O que é que eu vou fazer? Eu não vou fingir que vou escovar o cabelo. Eu vou esquentar o cabelo. Eu vou passar a chapinha nessa parte aqui, porque eu tenho dois redimunhos aqui, ó. E ele não sai essa ondulação. Não sai por nada. Isso aqui só sai se eu der algum alisamento. Se eu fizer uma selagem. Se eu escovar. Só escovar ele não sai. Muito importa essa ondulação de família. Fica melhor assim. Fica, né? Fica melhor assim. Eu acho... Não acho chique. Eu acho chique quando tem luz. Eu vou ligar aqui. Vou passar só nessa região aqui que precisa mesmo. Música Vou colocar duas perucas. Essa e essa. Aí eu vou colocar primeiro essa pra fazer o coque. Depois eu boto essa pra revestir o coque e ficar da cor do meu cabelo. Primeiro eu vou separar a parte que eu quero do moicano. Música 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 Nossa, eu quero meio coque aqui. Tá bom. Meu velho bom de guerra. Música Aí aqui, quando eu fizer o coquinho, eu vou enrolar, enrolar e vou colocar grampinhos. Música Colocar só um pouquinho de laqueiro. Música Colocar essa peruca aqui. Vou arrudir ela todinha de grampo, como vocês já sabem que eu faço sempre. Música 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 Aí agora vem o lance. Eu não sei se eu coloco primeiro isso, a peruca pra revestir e faço o acabamento. Acho melhor fazer primeiro o moicano. Vamos lá. Música 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 Isso aqui vai pra dentro da peruca, ó. Fica o acabamento bem direitinho. Vou colocar a peluca. Música Vou prender aqui. Queria. Queria. Queria sim. Queria muito. Mas vai dar calor. Então não... Então não... Não se iluda de um nenhum. Não fica parecendo. E aqui... Eu faço o quê com esse cabelo todo? Eu vou tentar rodiar. Está péssima. Não. Aí eu vou tentar dar uma escondida com esse cabelo. Não estou conseguindo esconder esse cabelo. Esse cabelo todo. E eu já estou de manchando tudo. Estou estressada. Já me estressei. Vou tirar esse cabelo. Vou tirar isso aqui. Olha, já estou estressada. Desliguei a câmera que já estou com vontade de chorar. Mas enfim, eu vou tentar fazer um lance aqui com esse cabelo. Ai, Senhor, seja o que Deus quiser. Vou rezar para que dê certo. Eu vou pegar isso aqui. Não sei como irei fazer isso. Se você planejar alguma coisa der errada, tenha sempre o plano B. Se o plano B não der certo, tenha o plano C. Daí você tem o alfabeto inteiro, meu amor. Então não desista nunca. Ai, plenitude, Jane. Plenitude. Não sei como irei fazer isso. Não sei como irei fazer isso. Não sei como irei fazer isso. E peado finalizado. Com muito trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu estou atrasadíssima. Um beijo enorme nessa vaca de vocês. Obrigada pela paciência. E digo a você, esse vídeo serviu de lição. Não desista nunca. E até o próximo vídeo.